Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área com mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando e hackeando o seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é Carol Alvarenga, que é uma apaixonada pelo aprendizado, que passou em vários concursos públicos e, além disso, se tornou uma empreendedora, juntando vários de seus talentos e paixões para criar o Esquemaria, onde ela ajuda os estudantes a passarem em concursos públicos. Eu não tenho dúvida que a história dela vai te inspirar bastante e te dar várias dicas bem concretas aí, caso você queira passar no concurso público ou descobrir um projeto aí que faça mais sentido na sua vida. Mas antes de ir para a conversa, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. E sem mais delongas, bora pro Talk! Fala, galera! Bem-vindos aqui a mais uma edição do Life Hacker Talks. Eu tenho o prazer hoje de estar com a Carol Alvarenga, Carolzinha, que faz parte lá do Mastermind, da Craft, que eu também participo, que é uma pessoa que todo mundo ama de paixão. É a primeira vez aqui que eu estou encontrando com ela online, né? Porque só foi troca de mensagens aí até agora. Então, Carol, obrigado por você estar aqui. Valeu pela participação. Valeu estar aqui, An. Show de bola. Então, Carol, pra começar, eu costumo perguntar, antes mesmo de saber quem é você, o que você faz, eu gosto de perguntar quais são as suas paixões. Eu amo ler. Talvez, assim, seja a minha maior paixão, a leitora mesmo. Mas, enfim, eu tenho muitas paixões. Mas eu sempre fui uma pessoa muito fã, sabe? Uma pessoa fã. Gosta demais de uma coisa e vai seguindo por aquele caminho. Daqui a pouco não acha outra coisa, assim. Desde que eu era criança, eu fui muito fã de muita coisa, né? E, inclusive, teve uma paixão que eu tive no iniciozinho da minha adolescência, né? Ali dos 11 aos 15 anos, que era Harry Potter. Eu adorava Harry Potter. E foi uma das coisas que me trouxe até aqui. Que, enfim, na época eu aprendi a programar por conta de Harry Potter, pra fazer site. Enfim, aprendi a ler, né? Eu não gostava de ler antes disso. E, hoje em dia, eu acredito que essa seja a minha maior paixão mesmo. A leitura. Legal. Cara, muito bom. É engraçado você falar isso, que Harry Potter, eu acho que foi o livro também que despertou essa paixão de leitura em mim também. E é impressionante como que eu lembro, assim, no primeiro livro, eu lia com dor, né? Aqueles livros na escola e tal. Ana... Ana Terra. Ana Terra, Capitão Rodrigo, acho, né? Capitão Rodrigo. 15 e tal. Então, eram livros que não tinha, assim, admiro e tal, escrito, mas não era aquele prazer, né? Aquele romance que você se envolve e tal, como um Harry Potter despertou em mim. Quer dizer que é pra todo mundo, mas quando você falou, foi pra mim também o livro que marcou, assim, esse meu desejo de ler cada vez mais. Então, falando, assim, de livro agora, quais foram os livros, assim, é difícil perguntar um, porque pra quem ama ler, não se faz essa pergunta, mas, de repente, assim, livros que marcaram ciclos interessantes na sua vida, que você lembra, assim, ou que gosta de presentear pessoas, qual, pelo menos três, vamos lá, pra facilitar a sua vida. Sim, eu tenho, inclusive, na minha prateleira, eu tenho uma partezinha dos meus livros favoritos. Não são só três, não. São sete, oito livros, por aí. Mas um livro que mudou muito a minha vida foi do Chris Glebo, inclusive, a gente tava falando aqui sobre, antes de começar a entrevista, sobre visitar todos os países do mundo, né? Você até falou, ah, tem ali aquela meta de visitar um cem, né? Mas todos os países já é bem mais difícil, até porque tem país que é complicado entrar, etc. E o Chris Glebo, ele visitou 193 países. Ele visitou todos os países que são considerados como países pelas Nações Unidas. E esse livro dele fala sobre buscas. Fala sobre buscas e não são buscas, assim, do tipo, ah, eu quero mudar de emprego, sabe? Uma busca, alguma coisa que te tira totalmente do mundo que você tava. E, no caso dele, a busca foi visitar todos os países do mundo. E esse livro, o nome dele é A Felicidade da Busca. E ele traz várias histórias relacionadas a jornadas diferentes de pessoas, né? Então, por exemplo, tem uma história que eu achei bem legal, que é de um cara que decidiu parar de falar. Ele falou assim, vou parar de falar, não vou me comunicar mais pela fala. E daqui a pouco ele decidiu parar de andar com transportes. Então, ele falou que iria transportes, veículos, moto, bicicleta, avião. Andava tudo a pé. E foi um livro que, assim, mudou a minha visão de vida em relação a, assim, eu tinha um pouco de medo de empreender. Antes de começar a empreender, assim, eu tinha um pouco de medo de continuar nessa vida de empreendedorismo, porque eu tenho um emprego muito estável. Eu tenho uma... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas... Eu tenho um cargo muito estável, né? E aí eu falava, será que eu continuo nessa carreira? Ou será que eu consigo empreender e entrar numa via de mão dupla, assim, né? É ser empreendedor e ter a minha carreira ao mesmo tempo. E esse livro me ajudou a decidir pelo empreendedorismo. Porque eu poderia estudar, continuar estudando para um concurso que era com a carreira maior, né? De auditoria lá no TCU. Ou eu poderia começar com o Esquemaria. E aí eu decidi começar com o Esquemaria. E a Felicidade da Busca me ajudou bastante nessa decisão. Eu gosto também muito, assim... Harry Potter é um livro que, hoje em dia, eu acho meio bobinho, assim, meio mal escrito. Até porque eu já li muito livro. Mas é um livro que... Como ele me ajudou, ele mudou a minha vida, mudou a minha infância também, está entre os favoritos. Principalmente Harry Potter e a Pedra Filosofal. E atualmente eu estou numa vibe, assim, de ciências. Eu estou meio que... Caramba! Eu li um livro de adolescentes para ciências, que se chama Fun Science. E aí eu comecei com esse livro e eu falei, vou ler outro agora. Eu estou lendo atualmente um chamado... Uma Breve História do Tempo, que é do Stephen Hawking. Então, eu quero... Estou meio que misturando esses temas e está ficando uma coisa muito legal, assim, em relação a conteúdos que eu passo para as pessoas, sabe? Está uma coisa totalmente diferenciada. Eu acho que o legal dos livros é isso, né? Você pode... Você pode se tornar uma pessoa única porque você leu dois livros. No momento que você lê dois livros diferentes, você já se tornou uma pessoa única porque você tem o conhecimento de um e de outro. Então, eu imagino um leque maior. Com certeza. Não, esse que você falou é... Esse livro eu curti muito também, que você comentou. E o livro, ele te dá a possibilidade de visitar o mundo inteiro, né? Visitar histórias, visitar contextos, que é um poder muito acessível, né? Se você se entregar com aquela experiência ali. Então, ter a paixão pela leitura, eu acho que é uma das maneiras mais incríveis de você se desenvolver holisticamente, né? E de você viajar também. Então, para quem não tem ainda a possibilidade de viajar, conhecer todo mundo, através da leitura, talvez seja uma das formas de você chegar mais próximo disso. E, Carolzinha, me conta se você passa na rua, a mãe do amigo seu que não te vê há uns 5 anos te pergunta, Carol, o que você está fazendo da vida? Como que você, rapidamente, ali, explica para ela o que você está fazendo? Eu falo que eu sou bombeira. Muito bom. Isso, na verdade, foi um amigo meu que falou. Ele é empreendedor também e ele faz vários congressos online. E ele diz que quando as pessoas muito, assim, de fora do nosso mundo perguntam o que ele está fazendo, ele acha muito mais simples falar uma profissão que de cara a pessoa já entende do que falar assim, não, é que eu estou me empreendendo aqui. Ah, como é que é isso? Ah, é um negócio online. Enfim, eu tenho uma filosofia que eu não costumo explicar para as pessoas coisas que para elas não fazem sentido, entendeu? Por exemplo, é muito fácil eu falar que eu sou servidora pública para essas pessoas. É muito mais fácil falar, eu trabalho no TCU como técnica federal de controle externo. Ah, o que você faz lá? Trabalho administrativo. É bem mais simples do que eu começar a explicar a parte de empreendedorismo com esquemaria. E também, assim, é uma coisa que você não precisa justificar, entendeu? É simples justificar o serviço público no Brasil porque a gente ganha bem. E a gente tem estabilidade. E a gente tem uma remuneração todo santo mês, entendeu? Então, quando você fala que você quer empreender, aí as pessoas já ficam com o pé atrás. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando é uma pessoa que você sabe que está ali por você, aí sim. Aí é o momento de você explicar, não. Você explica até com detalhes e as pessoas, mesmo não entendendo, elas falam assim, caramba, faz sentido para mim, né? E se eu for falar do esquemaria, para a outra pessoa que está aí do outro lado, é uma página, é um site, é um blog, sobre concursos públicos, que ajuda as pessoas a aprenderem de forma criativa. Então, sei lá. Bom, então vamos dar um passinho para trás. Vamos lá na sua infância, na sua escola, que eu estava lendo um pouquinho da sua história também. Você não era uma boa aluna, né? Tirava notão e você não... Ou aquele modelo ali de estudo não fazia muito sentido para você no momento. E você era um pouco contra essa questão do concurso aí. Mas, até que o momento as coisas mudaram. Então, explica como foi essa transição aí de mindset e como que você se botou em ação. Aí depois a gente vai para a segunda parte. Massa, cheio de bola. Assim, até a quinta série, eu só tirava nota 10. E aí, a partir da quinta série, eu tirei meu primeiro 3 de 10. E desde então, era só notinha ruim. Eu nunca reprovei, mas eu só tirava nota ruim. Era incrível. E no segundo grau, inclusive, eu sempre estudei em escola pública no segundo grau. No primeiro ano, eu estudava em uma escola. Eu estudei em escola pública. No segundo ano, em outro. No terceiro ano, em outro. Então, teve um monte de mudança. E é claro que isso influenciava muito na minha aprendizagem, né? Questão psicológica, na época. Eu era adolescente, enfim. E a minha média, em cada ano, foi 5, né? O mínimo e, no máximo, 6. Se você olhar lá no boletim, eu acho que é isso, né? Que tá lá no site do Esquemaria, tá? Eu mostro meu boletim. Eu mostro que eu tirava, tipo... A média final no ano era 6, 5,5 e 5. Não teve nenhuma baixa de 5, senão eu estaria reprovada. Mas também não teve uma acima de 6. E eu digo isso porque no concurso público, você tem uma... Você tem que ter uma aprendizagem cognitiva muito alta. O que é aprendizagem cognitiva? Saber português, matemática, direitinho, entendeu? Você tem que aprender o que é certo ou errado, com muita... Com muita força, assim, sabe? E essas habilidades não cognitivas que eu tenho, que são criatividade, empatia, esse tipo de coisa que tá do outro lado do caminho, não serve muito pra concursos públicos, entendeu? Então, como é que aconteceu esse lance de eu ser uma péssima aluna, até eu ser uma aluna boa o suficiente pra eu passar em concursos públicos difíceis? Primeiro, eu tinha um foco muito claro, né? Que era passar em concursos. Eu tinha uma vontade muito clara também, né? Não adianta você só ter a dor. Tipo, um dia desses, a minha mãe foi à dentista, e ela voltou e falou Ah, a doutora Carla falou que o sonho dela é passar no concurso público. O sonho de muita gente é passar no concurso público sem estudar, entendeu? Mas não tem jeito de você passar sem estudar, a não ser que você já venha com a bagagem de faculdade muito boa, por exemplo, com cursos voltados pra área contábil, com cursos muito voltados pra área de direito. Se você fez uma faculdade bem feita, bem feita, tá? Porque também as pessoas... Fazer faculdade, isso é muito... Isso é até natural, né? Fazer uma faculdade meio que nas coxas aqui. E tá tudo bem, entendeu? Porque os cursos não são bons e tal. Mas essas faculdades muito voltadas pra concurso ajudam bastante. Então, às vezes, elas não precisam estudar tanto pra passar. Só que naturalmente, o caminho natural é a pessoa estudar pra conseguir passar, porque senão ela não vai conseguir. Então, assim, o sonho de muita gente é conseguir passar sem estudar. Mas, na verdade, quando a dor realmente é alta, o suficiente é que a pessoa vai conseguir passar. E foi o que aconteceu comigo. A dor era alta o suficiente. Tanto que eu não tinha passado na UNB, que é bem mais simples, se passa em vestibular, mas eu consegui depois passar em concursos públicos. Por quê? Na época da UNB, a dor não era grande o suficiente. Tanto que eu até cheguei a fazer um vestibular depois, na época que eu ia estudar pra concursos. Sem estudar, eu consegui passar em contabilidade. Na UNB não fiz, porque depois eu percebi, assim, que faculdade não é tão... Não dá tantos frutos, assim. E eu não queria usar esse tempo pra faculdade. Aí eu comecei a empreender e foi ótimo. Excelente. Então, botou a vergonha na cara, focou, deu gás, estudou bastante, conseguiu passar no concurso. E aí, você teve novas experiências, leituras aí que te inspiraram e te levaram a você aproveitar talentos, potenciais e sonhos que você tinha aí pra te levar pro empreendedorismo. Fala como que foi essa transição também de mentalidade. Eu sei que o livro, você deu uma pista boa aí, que ajudou, né? Então, talvez essa questão da busca do propósito, essa questão de ver sentido num projeto, de vida. Conta como que isso tudo pipocou até a execução concreta do esquemaria. Eu, como eu falei, eu aprendi a criar sites, e não assim, hoje em dia tem muita ferramenta muito boa, né? Que eu acho excelente e tal, inclusive eu uso. Mas eu aprendi a criar sites na época de Harry Potter e, na verdade, antes de concursos públicos, você falou, eu não acreditava em concursos públicos, realmente não acreditava que você pudesse fazer uma carreira legal só porque você passou em uma prova. Só que quando você entra, dá pra perceber que você pode sim ser criativo, ser dinâmico, ser empreendedor dentro do Estado também, dentro do concurso público, dentro da administração pública, na verdade, né? E aí eu só cheguei a aprender isso realmente quando eu passei no meu primeiro concurso e entrei no Ministério da Educação. E aí eu começava, eu vi que dava pra fazer coisas legais, coisas em que eu acreditava. E aí eu falei, ah, beleza, isso aqui não é o cargo que eu quero, mas já deu pra perceber que não é ruim e não é você sair do mundo assim e atirar só porque você entrou num concurso público. Na verdade, você pode fazer a diferença lá, porque você entrou em um órgão público, né? Na verdade, você pode fazer toda a diferença lá e realmente, assim, eu procuro, ao máximo, fazer toda a diferença lá no Tribunal do Mundo. A questão do Esquemaria. Quando eu tinha esse conhecimento, já, antes de fazer concursos públicos, eu era publicitária. Então eu já, desde os 16 anos, eu já trabalhava. Sempre quis trabalhar, né? Sempre quis colocar a mão na massa porque eu sempre quis ter o meu dinheiro. Sempre quis ser independente, assim, financeiramente falando. Existe independência muito em várias áreas da vida. E daí eu já estava trabalhando em agências, trabalhei em três agências, de começar a estudar pra concursos públicos e na última agência, eu decidi que aquilo não seria pra mim, porque eu estava entrando sete horas da manhã, saindo onze horas da noite, eu engordei oito quilos, entendeu? Na época, assim, três meses e engordei oito quilos. E aí eu olhava pra frente, eu via as pessoas que faziam um bom dinheiro com publicidade, tipo assim, sei lá, pra mim, na época, assim, quinze mil reais, vinte mil reais, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E aí eu ficava olhando pras pessoas, as pessoas mal-humoradas, sabe? publicidade é pra ser legal? É uma profissão que é pra você se divertir. E as pessoas não estavam se divertindo naquilo ali. E aí eu falei, caramba, isso tá errado, né? E aí foi então que eu comecei a estudar pra concursos. Ou seja, antes de concurso, eu era publicitário, eu tava indo pra uma carreira de direção de arte e design. O Esquemaria é uma mistura de tudo isso. De aprendizagem pra concursos públicos, com design, com o meu conhecimento de construção de sites, meu conhecimento com empreendedorismo, com marketing também. E por isso que eu acho também o Esquemaria é diferente de qualquer coisa que a gente vê por aí relacionada com cursos públicos. Principalmente quando a gente pega o design. Esquemaria vem de esquemas. Foi o que eu usei muito pra passar em concursos públicos. Eu usava fichas de estudos o tempo inteiro. E na época que eu tava estudando pra concurso, eu já tinha falado, pô, eu morro de vontade de abrir um blog sobre concursos. O blog tava em alta na época, né? 2010, 2011, por aí. E aí, naquela época eu tava estudando, eu já criei esse nome. Eu falei, vai ser Esquemaria o nome, porque vai ser relacionado a esquemas, a fichas de estudos, mapas mentais. E foi assim. E o pessoal gosta pra caramba do nome, né? Acha super divertido, diferente. E é, é isso mesmo. É diferente porque pega tudo isso que eu sou e eu peguei tudo isso que eu sou e coloquei, consegui colocar no Esquemaria. Muito legal. Isso, esse tipo de trabalho onde você consegue juntar várias paixões ou conhecimentos, né? E concretizar num projeto, eu acho que são os projetos mais únicos, né? Aqueles que têm uma autenticidade, têm uma diferenciação do que simplesmente você reproduzir uma formulazinha que todo mundo tá fazendo igual. e isso não adianta. É a experiência de vida, do livro, aos esquemas, às porradas, aos erros, né? Tudo isso vai contribuindo pra você chegar num projeto que também não foi de um dia pro outro, né? Começou lá em 2010. Então, são oito anos aí na estrada, aprendendo, refinando, otimizando, pra chegar onde você tá. Muito bom. E com certeza, imagino que nesse período teve muito perrengue, né? Então, eu queria te perguntar qual foi o seu fracasso favorito nesses últimos anos. Meu fracasso favorito foi... Eu acredito que o ponto de virada do Esquemaria foi o primeiro lançamento. Era pra ter sido um fracasso favorito, não sei. Vou explicar mais ou menos como foi. É, só dá uma palhinha também de o que é um lançamento pra galera que não tá muito acostumada. Sim, 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 claro. A gente, a gente no marketing digital fala muito de lançamentos, quando a gente coloca um produto, especialmente o produto digital, geralmente vai ser um curso, alguma coisa relacionada à aprendizagem, e aí a gente ensina a outras pessoas o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. Acho que muita gente... Os gurus do marketing digital falam que qualquer um pode fazer, né? Não é bem assim, mas eu acho que muita gente pode sim ensinar muita coisa a outras pessoas, e muita gente também enrola. só enrola. É isso que eu penso. No marketing digital, atrair o máximo de pessoas possível, é o que a gente chama de tráfego, vai trazer tráfego, vai trazer gente pra conhecer o seu produto, e vai tentar fazer com que essas pessoas convertam, ou seja, com que elas comprem esse seu produto, né? E aí existem várias formas de lançar, várias formas de atrair o público, e várias formas de converter também. Atrair, você vai atrair com tráfego, você vai atrair com tráfego pago, com tráfego orgânico, e tráfego pago é você colocar o seu produto em algum, em alguma rede social, por exemplo, né? Então você vai colocar lá no Facebook, e aí vai ter lá o link patrocinado, sabe aqueles patrocinadinhos? é quando a pessoa te manda uma publicidade. Você pode atrair tráfego colocando o seu produto na televisão, isso é um tráfego pago também, você pode colocar o seu produto no Google, AdWords, é outro tipo de tráfego pago, sem ser redes sociais, né? Enfim, existem vários, vários. Outbrain, que são muitos. Finitos. E tem a parte da conversão, que geralmente é feita com copywriting, significa você pegar a sua ideia e transformá-la com redação publicitária em alguma coisa que realmente ajude as pessoas a decidirem se o seu produto faz sentido para elas. É basicamente isso. e o lançamento é quando você coloca o seu botão de compra e as pessoas clicam lá e compram. Basicamente é isso. Falando do meu primeiro lançamento, eu digo que ele foi um fracasso no sentido de que no momento que eu lancei, na verdade, eu vendi muito. E eu vendi muito e eu não esperava. eu esperava vender pouco e não ter que entregar o produto, porque eu não tinha o produto pronto na época. E inclusive eu fiquei assim, falei, vou devolver isso aí de todo mundo, porque eu não vou conseguir entregar esse troço. Era uma coisa muito louca, assim, e aí eu, no final das contas, eu deitei assim no chão, aí eu fiquei respirando, olhei para o teto. e no final das contas deu tudo certo, a gente conseguiu entregar, o pessoal adorou ter depoimento e enfim, foi muito bom. E a questão, assim, a questão do fracasso, a J.K., inclusive, a J.K. Rowling, não sei como a gente fala, ela fala uma coisa muito interessante, né, que o fracasso, que para ela ela era a pessoa mais fracassada que ela conhecia, porque ela, na época, tinha perdido o emprego, estava vivendo de ajuda do governo, tinha uma filha e ela estava cuidando da filha sozinha, e o bom do fracasso é que ela pôde despojar do que não era essencial. Ela fala sobre isso, ela fala, eu pude despojar do que não era essencial. Então, na hora que você fracassa, você vai deixar todo o besteiro de lado, tudo o que você não precisa de lado para focar, realmente, no que importa para você fazer a coisa acontecer. Então, seja lá o que for, seja lá o que for fracasso ou sucesso para você, né, existem vários conceitos relacionados a isso. Mas, toda vez que você fracasso, você consegue selecionar com mais facilidade o que realmente importa. Então, eu acho que o fracasso é uma coisa maravilhosa, dependendo do ponto de vista da pessoa. Perfeito. E o ponto, o outro ponto de vista também é sempre uma oportunidade para melhoria, né, porque quando você faz algo certo, você já, você não passa o mesmo tempo pensando o que deu certo, o que eu poderia ter feito ainda melhor. deu certo, vamos bater palma e celebrar, né? Já o fracasso, você tem essa forçação da retrospectiva para ver realmente os pontos para você poder ir melhor e tal. E tem uma frase que eu gosto muito que é uma das frases aí que me queimam em vários momentos de dúvida. Em inglês, sempre fica mais bonito, né? Mas em português, é tipo, se você vence, se você acertar, você vai ficar feliz, né? Se você erra, você vai se tornar mais sábio. Então, tome riscos, não tem problema, né? E é um pouco dessa pegada também, né? Quando você fracassa, quanto mais fracasso você tem, você vê todos os grandes empreendedores, né? A coisa que todos têm em comum é que fracassaram. Tem até um número mágico lá, né? Dos grandes, né? Pelo menos você tem que ter três grandes fracassos na vida, né? Até criar o seu Airbnb. Mas eu gostei muito dessa sua visão. Muito bom. E nessa pegada, eu queria entender agora, falando um pouquinho mais de comportamentos aí e hacks que você desenvolveu na sua vida. Eu queria saber nos últimos três anos, qual foi o último comportamento aí que te trouxe maior valor? Acordar mais cedo, sem dúvida. É assim, virou meio modinha, né? Ah, não sei o quê, vamos acordar mais cedo e tal. Mas foi. Meditação também. Eu aprendi a respirar melhor e agora eu tô com... Eu tô fazendo mais exercícios físicos ultimamente e eu tô fazendo pilates. É maravilhoso, assim. Você mistura tudo isso, né? A meditação, o tempo que você cria pra isso e a respiração. Eu acho que respirar é muito importante. Um dia desse eu tava lendo o livro do Tim Ferriss e ele tava conversando com um cara que fez... Inventou o acroyoga. Acroyoga é tipo yoga com acrobacia. E o cara falou assim, se eu pudesse colocar uma frase em um outdoor, é respira, filho da puta. Respira. E a questão de meditação é isso. Você aprende a respirar, você aprende a se concentrar melhor. Isso tudo tem a ver com aprendizagem também. Então, aprendizagem a gente às vezes acha que é saber uma técnica nova de estudos. Ou então, ah, vamos aprender leitura dinâmica. Não é só isso, não. A aprendizagem tem tudo a ver também com a parte... Aí é que a gente entra, né? Com a parte não cognitiva de relações interpessoais. Rotina, como você mesmo falou. E eu acredito que essas rotinas que vieram nos últimos três anos pra mim foram essenciais. Meu corpo tá bem melhor. Minha mente tá bem melhor. Eu tô muito mais tranquila em relação às coisas que acontecem no meu redor. Então, se eu fosse escolher um, eu diria que é essa rotina matinal, sim. Legal. Que horas você passou a acordar agora? Eu não acordo cinco. Eu acordo entre cinco e oito. Legal. Entre oito da manhã. Então, antes das oito tá tudo bem. Eu acordava nove e meia, dez e meia. com certeza. É um dos hábitos também. Se você analisar a galera aí que teve sucesso em alguma área da vida, a maioria deles tem o tom matinal legal e eu é algo que eu também há alguns anos eu venho praticando. Eu venho sempre forçando um pouquinho mais. Mas o mais importante até do que acordar muito cedo pra mim é dormir o tempo necessário. Pelo menos sete horas. Então, eu tento variar aí entre cinco e sete também em função da hora que eu vou dormir. Muito bom. E agora... Posso só acrescentar uma coisa essa questão do sono? Uma uma seguidora do Esquemaria um dia desse veio falar comigo, né? Eu falei Ah, é importante que você durma? Eu falei isso nos stories e ela falou assim E quando você não tem a opção de dormir? Quando a sua opção é dormir só cinco horas pra conseguir estudar duas horas? Eu falei Então, por enquanto é melhor você dormir. Aí ela ficou meio assim Não, mas não tem jeito não sei o que não sei o que Eu falei Tem jeito Tem jeito Eu não sei qual vai ser o seu jeito mas tem jeito desde que você durma bem Porque é importante Além de todos os estudos que comprovam uma das coisas que eu falo pras pessoas que vão estudar pra concursos públicos é faça exames Sabe? A sua saúde tem que estar em dia Você Do que vai adiantar você estudar tanto vai chegar lá na frente e vai estar todo ferrado Sabe? Tem um componente emocional também muito importante na hora Tem que ter esse equilíbrio corpo, mente e alma aí rodando bem porque senão em algum momento dá ruim Exatamente Excelente Então vamos falar um pouquinho de conselhos aí Se você pudesse escolher um conselho principal pra galera que está começando a estudar e se formando na faculdade querendo entrar no concurso público pra melhor esquema de aprendizado qual seria? Eu diria pra essa galera no momento que elas estiverem assim muito afobadas sabe? Porque esses momentos vão existir elas conseguirem voltar à calma Voltem à calma sempre Não precisa assim se estressar com o mundo se estressar com as pessoas As pessoas as eleições estão aí pra mostrar As pessoas não se importam muito com a opinião das outras pessoas Não se importam muito com a vida das outras pessoas Então sempre que você se sentir magoado com o que outra pessoa falou de você O concurso público tem muita coisa assim família amigos Relaxe Volte sempre à calma Volte a pensar no seu objetivo e não se importe muito com o que as outras pessoas falam Eu sei que isso não é fácil mas é importante É importante você saber colocar a sua energia no que importa Independente de técnicas de estudos mantenha a sua mente sã durante os estudos Perfeito Isso vai muito do que acho que o Vinhas vem trazendo é uma das filosofias das partes da filosofia que eu mais admiro e gosto de estudar que é o estoicismo que é focar no que você pode controlar Todo o resto que você não pode controlar não faz sentido você gastar energia Como que os outros vão pensar sobre algo como que os outros vão te julgar opiniões externas e tal A única coisa que você pode controlar é como você reage em função de todos os fatos que estão acontecendo na sua frente Exatamente E agora vendo quais os maus conselhos que a galera que está estudando para concurso deveria evitar Esses conselhos curiosos que estão falando e falam isso é furada evita isso Primeiro eu acho que não é nem a questão do conselho não é nem a questão de se o conselho é bom ou se o conselho é ruim a questão é de quem está dando esse conselho Foi uma pessoa que passou em um concurso público bom ou é a sua tia que fica falando que fulaninho passou em um concurso e por que você ainda não passou entendeu quem é que está dando conselho é uma pessoa que te ama pra caramba que está com você ou que só na verdade gosta de falar sobre os seus defeitos então o conselho o conselho que eu dou é escute só quem é que está te dando conselho é uma pessoa como eu ou então como o Rodrigo lá no Esquemaria que vive nesse mundo vive respira concursos públicos ou é uma pessoa nada a ver na época que eu estudava eu ficava ouvindo ah é fulaninho passou por que você ainda não passou eu ficava ouvindo teve fraude num concurso municipal a gente ouve esse tipo de coisa o tempo inteiro é só não deixar entrar deixa entrar quando as coisas fazem sentido quando as pessoas que falam contigo faz faz sentido ouvir essas pessoas né então na minha época eu lia muitos depoimentos de aprovados em concursos públicos eu passava tempo com outros concurseiros que queriam realmente ser aprovados então a gente a gente conversava hoje em dia tem muito Instagram né então se você olhar assim tem muito concurseiro no Instagram falando sobre a rotina deles e tal pegue esse pessoal que fala sobre a rotina porque eles estão imersos nesse ambiente né fique imerso no seu ambiente que é o de estudos para concursos públicos e ignore ignore o que o que não for o que realmente não tiver nada a ver entendeu então se for uma pessoa nada a ver simplesmente não ouça o conselho dessa pessoa te perguntar uma curiosidade agora porque eu vejo pelo menos minha imagem que o quem está estudando para concurso público é um estudante muito solitário que vai entrar ali no quarto vai passar horas e horas lendo devorando conteúdo tal memorizando mas eu estava fazendo um curso que por sinal acho excelente para a galera que está ouvindo o Aprenda Aprender né o Learn About Learning que está lá no curseiro gratuito e tal excelente e eles falam em uma das entrevistas lá com um professor incrível ele fala que uma das práticas mais interessantes que ele desenvolveu como era estudante lá no MIT ele foi hoje é PHD de caralho e tal era estudos em grupo então quando você falou de concurseiros queria te perguntar você acha que essa prática para concurso público de estudo em grupo é algo importante interessante qual a sua visão em relação a isso? isso é uma técnica de estudos estudar em grupo não deixa de ser uma técnica de estudos e para técnicas de estudos o meu maior aconselho é use a técnica que funciona para você como é que você vai saber se funciona para você? só testando só pegando a técnica e olhando ah, isso aqui não funcionou direito para mim então eu vou para a próxima eu estudei para concurso mas eu não estudei em grupo quando eu falo assim que eu tinha conexão com outros concurseiros era na época que eu fiz o concurso do TCU eu entrava nos fóruns hoje em dia foi o que eu te falei tem muito Instagram então eu acho que hoje em dia eu faria pelo Instagram isso e ficava conversando sobre o concurso em si então eu olhei para o último concurso do TCU de antes do meu eu ficava olhando olhava o número de vagas aí o pessoal falava ah, no último concurso eles cobraram isso aqui e isso aqui está em tal regimento e aí a partir desse regimento a partir dessa informação eu pegava o regimento e estudava essa 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 é a diferença essa foi a diferença para mim em relação a grupos agora eu não pegava para estudar português com outra pessoa porque não deu certo para mim deu certo para outras pessoas várias pessoas já me falaram Carol eu fiz um grupo de estudos quatro pessoas eram quatro mulheres e nós quatro passamos então eu acho bacana isso até porque o conteúdo você pode misturar então você pode pegar fichas de estudos da outra pessoa você pode trocar questões com outra pessoa você pode trocar ideias sobre aquela matéria com outra pessoa você pode ensinar a outra pessoa ao menos que você ensina a outra pessoa você tem aquele medo de errar aquele medinho de errar e aí você pesquisa melhor no momento que você pesquisa melhor você aprende melhor então é uma forma bem legal hoje em dia eu ensino outras pessoas não sobre concursos em si não sobre matérias só eu ensino uma matéria de concurso que é a administração financeira e orçamentária só que eu ensino também técnicas de estudos ensino também essa parte cognitiva e para saber e para ensinar tudo isso eu tenho que saber mais sobre tudo isso então eu tenho que saber mais sobre a administração financeira e orçamentária para passar para as outras pessoas eu não posso falar besteira para elas entendeu eu tenho que aprender mais sobre sobre empatia sobre emocional sobre psicologia para falar sobre isso com as pessoas então aí eu tenho que aprender melhor eu tenho que ler mais sobre esse assunto e assim por diante é uma técnica maravilhosa só que depende de será que aquilo faz sentido para mim como técnica ou não faz perfeito então não adianta tem que testar são milhares de técnicas eu acho que a gente poderia ficar duas horas aqui só falando sobre algumas técnicas eu sou super fã dessa de ensinar já li muito que é uma das melhores formas também e aplico na minha vida eu acabo fazendo isso através dos meus vídeos lá no canal porque quando eu gosto muito de um conceito leio num livro ouço um podcast ou o que for eu falo cara vou fazer um vídeo isso daí então para eu fazer o vídeo eu tenho que criar o script tenho que entender melhor depois eu percebi que a importância de ensinar realmente através dos meus vídeos me ajudava a me sentir muito mais confiante em relação àqueles conteúdos então eu lembro na época quando eu era moleque também eu eu ia na casa de todos os meus amigos para ensiná-los estudando junto para a prova e tal porque eu ia em busca de comida você tirava nota boa? eu tirava nota boa eu sempre gostei de estudar e tal e aí eu sempre falava não, não vamos fazer o grupo de estudo lá na casa do Bernardo porque lá tinha pão de queijo tinha requeijão tinha enfim todas as guloseimas deliciosas já rateava até isso exato mas com certeza ensinar é uma das melhores formas de você aprender e dominar um assunto sem dúvida nenhuma cara, Carol podia ficar aqui mas horas e horas muito bom eu acho que ainda tem muita coisa que a gente poderia abordar aí mas não quero tomar tanto seu tempo eu queria te perguntar a última coisa é como você viu lá no Tribe of Mentors né do 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 Tim Ferriss essa pergunta também vem de lá né se você pudesse publicar uma frase note do ar na lua qual seria a sua frase não deixe nunca de aprender muito bom você acha que é é uma coisa para a vida né quando você perde o brilho nos olhos para aprender você você nunca sabe de tudo você na verdade quando você aprende uma coisa nova agora você não sabe menos é o contrário assim entendeu você já sabe você sabe pouco agora você sabe um pouquinho menos do que um pouco entendeu é quando você mais sabe quanto mais sei que quanto mais sei sei que não sei né então é essa exato é o básico muito bom e cara sua história eu acho que é muito inspiradora porque você quando você olha para o Brasil realmente hoje é um país que tem esse sonho do concurso público mas a maior parte não sonha em ter um impacto legal com o concurso público sonha com a mordomia achando que vou ganhar um salário grande vou trabalhar porra nenhuma vou ter um monte de férias isso é um é um câncer né no mindset do Brasil a gente fala assim gente depois que você aprovar né a gente fala para as pessoas ah vocês depois que vocês são aprovados vocês têm que trabalhar tem esse lance também o povo esquece desse pequeno detalhe né então eu acho que é legal que você entrou viu que dava para ter um valor legal ali gerar um valor legal fazer carreira mas entendeu que não era aquele seu momento fez outro concurso ali se encontrou um pouco mais mas mesmo assim aquele seu brilho ali dentro a sua busca o seu propósito te fez juntar um monte de coisa que você aprendeu para empreender então ó obrigado por compartilhar essa belíssima história e acho que vai esperar muita gente e Carol como que a galera pode saber mais sobre você sobre Esquemaria conta aí como que a galera te acha olha o melhor jeito de conhecer sobre Esquemaria é entrando lá no site esquemaria.com.br o pessoal pode tirar dúvidas inclusive lá pelas mensagens de comentários dentro dos artigos os artigos são bem legais e também podem falar comigo pelo Instagram é a minha rede social favorita eu acho que já deu para perceber eu falo bastante dela eu não fico o tempo inteiro lá mas sempre que dá eu respondo a todo mundo que está por lá então se vocês quiserem falar diretamente comigo é só me contactar pelo Instagram arroba Esquemaria um grande abraço arroba Esquemaria eu vou botar tudo aqui embaixo também valeu Carol beijão hein obrigado de novo um abraço pessoal hello hello e aí curtiu o bate-papo com a Carol muito bom né Carol uma pessoa muito especial um talento que desde novinha foi se reinventando foi hackeando vários aspectos da sua própria vida e hoje ela deu uma aula sobre como aprender melhor eu gostei muito de entender a visão dela sobre o concurso público porque infelizmente a gente ainda tem essa visão de vários brasileiros de que vai passar no concurso público depois não vai trabalhar nada porque vai estar na mamata e tal e ela mostrou que é possível sim você desenvolver uma carreira ver sentido o que faz agregar valor mas ao mesmo tempo também desenvolver projetos em paralelo então espero que tenha te inspirado aí e se você curtiu dê o seu like compartilha esse vídeo com outras pessoas que estão vivenciando momentos parecidos com a história aí da Carolzinha e se você gosta de vídeos com essa pegada dá uma olhada aqui no canal porque eu faço várias outras entrevistas e também falo muito do conceito do lifestyle hacking onde eu ajudo pessoas como você a se reinventar e hackear seu próprio lifestyle para ver com mais sentido e liberdade beleza? até a próxima Tchau